Como você já percebeu, a gente tá falando do que a gente gosta, né? Já tá lá na música. E agora a gente vai formar frases, como eu vim explicando a vocês, com coisas que a gente gosta. Então, olha só. Ei, what's the situation? O que é que ela tá fazendo? Que ação é essa? É a ação de... Dormir. Como é dormir em inglês? Sleep. Então, se eu quero dizer, eu gosto de dormir, como é que você vai formar essa frase? Olha, sem dificuldade, esse aqui. I like to... Como é a ação? O verbo é sleep. Então, I like to sleep. Tá aí. Eu gosto de dormir. Fechou? Ah, Daniel, mas eu quero dizer que eu não gosto de dormir. Como é que eu faço isso? É muito simples. Aí a gente vai pegar, vai colocar I don't... I don't like to sleep. Ah, é só botar o don't antes do like? É. Tá aqui, ó. O like permanece. E o to sleep também. Então, ah, eu quero dizer que eu não gosto de nadar, Daniel. Como é que eu faço isso? I don't like to... Troca o final. I don't like to swim. Como é que eu digo que eu gosto de nadar? I like to swim. Simples, pessoal. Tá vendo? O inglês é muito mais simples do que a gente pensa.